A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo reúne cerca de 350 filmes de mais de 60 países e apresenta os novos trabalhos de diretores renomados como Manuel de Oliveira e Abbas Carostami. Além, é claro, de aproximar o cinéfilo paulistano de filmes que nem sempre são vistos no circuito comercial. O crítico do cinema Sérgio Riso conversa com a gente sobre a programação deste ano. Olha, Laurence da Arábia, do David Lean, acho que vem em primeiro lugar. Certamente um dos grandes filmes na história do cinema, é o filme que o Spielberg adora dizer que revê sempre antes de começar um novo filme. Entre todos os que estão incluídos na programação deste ano, acho que ele sai na frente. O homenageado deste ano é o Andrei Tarkovsky. O que você destacaria em relação à retrospectiva dos filmes dele? Tarkovsky é um cineasta pouco conhecido e difícil, porque faz filmes que não combinam muito com o tempo em que a gente vive, acelerado, movimentado. Os filmes dele exigem contemplação, exigem entrega, exigem tempo e paciência. Eu gosto muito de Solares, eu gosto muito de O Sacrifício, mas eu diria que qualquer um deles vale a pena para quem nunca viu o filme do Tarkovsky. Ele será apresentado, esse espectador, a um universo provavelmente muito distinto daquele que ele conhece. O que você está ansioso para assistir e por quê? Na verdade, como jornalista, algumas das coisas eu já vi, mas posso recomendar, claro, os novos filmes do Marco Bellocchio, A Mulher que Dorme, o novo filme do Pablo Larraín, o diretor chileno, o filme se chama No, e também o novo filme do Abbas Kiarostami, o diretor iraniano, que é um alguém apaixonado. Essas são as apostas, digamos, um pouco mais seguras. Você tem mais ou menos certeza, quando escolhe um desses filmes, que vai valer a pena o ingresso. E Arriscando no Desconhecido, tem alguma coisa que já te chamou a atenção, que você está muito curioso para ver? A minha tática para isso é tentar cercar cinematografias. Nos últimos anos eu tenho tentado cercar, por exemplo, a Romena. E todos os filmes que eu vi nos últimos anos me agradaram. E eu estou de olho nos que estão na programação desse ano também, tem o novo filme de um dos principais diretores romanos, que se chama Christian Mungil. Eu começaria por aí. A mostra de cinema ocorre entre os dias 19 de outubro e 2 de novembro. Para encerrar o evento, o filme Nosferatu será exibido no Parque de Ibirapuera, às 8 horas da noite, no dia 2. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho